Peraí. Peraí, também é bugado. Porque hoje vamos continuar com esses gatos mesmo. Entendeu? Olha aí ó. Foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Tudo foi estratégia. Como eu disse, tudo foi estratégia. E deu ruim. Começa aqui. Foda-se. 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 ponto não é ponto em busca em busca de terminar a fase acho que esqueci de ligar o wi-fi ok chegamos aqui de novo eu acho que eu já joguei isso aí ou não será não 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 vou ter que tomar mandando o Consegui, 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 tá no curso quem tá indo, não merece. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o okul E aí 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 beijo da da Queen Kate você é um bom ouvinte ah deixa então é isso galera que continua possivelmente o último episódio é o final é o final